O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, se reuniu nesta quarta-feira em Istambul, na Turquia, com autoridades da Rússia para discutir a possibilidade de inspeção na usina nuclear de Zaporizia, na Ucrânia. A central foi ocupada pelas forças de Moscou ainda em março deste ano, no início da invasão ao território ucraniano, e vem sendo alvo de bombardeios que provocam temor com a possibilidade de um desastre nuclear. O diretor-geral está há meses alertando sobre o risco que representa a ocupação russa na usina de Zaporizia, a maior central nuclear da Europa, com seis reatores. A situação se agravou com recentes bombardeios nas imediações da usina, que levaram a acusações mútuas de Rússia e Ucrânia.